Fala pessoal, tudo bom? Olha, eu não pensei que fosse ter que gravar um vídeo nesse sentido aqui no canal, não sou disso. Mas o porquê que eu desativei o MQL5 das minhas contas? Primeiro, o MQL5, pra quem não sabe, é um site de rastreio histórico onde as pessoas disponibilizam sinais ali que podem ser copiados ou pode a pessoa ir lá e copiar o sinal de alguém ou as pessoas colocam o rastreio ali pra poder ratificar uma estratégia se é boa ou não, enfim. Então, bom, são essas duas situações, né? Como vocês bem sabem, as minhas contas todas têm alavancagem alta sempre acima de 1 para 500, então não podem ser copiadas no MQL5 então já podemos tirar aí um motivo então não coloco à disposição o meu MQL5 pra vender sinais. Motivo 2, eu não vendo nada então eu não preciso ficar mostrando o meu MQL5 pra nada nem participo mais de ranking ali, que eu já liderei algumas vezes mas, cara, isso ali não leva a nada, é só um egoísmo barato. Então, como eu não vendo nada e como eu não coloco sinais à disposição o MQL5 só tinha mesmo o motivo para caso a pessoa quisesse ver se a minha estratégia funciona mesmo ou não eu pudesse mostrar isso, tá? Preciso passar pra vocês eu sempre, desde o começo eu operei de diversas formas já operei sem stop, já operei com stop e hoje opero de duas formas eu opero em algumas contas com stop e em outras contas sem stop quando eu falo stop entendam a ferramenta stop loss, tá? o que não quer dizer que nessa minha conta maior ali que eu tornei pública, né? que eu não fizesse limpa de ordens em alguns momentos então aconteceu que esses dias eu fiz a limpa em uma dessas contas, né? e que é natural, é um movimento natural de quando a gente percebe que tá errado que o peso pode estar mais alto a gente vai lá e fecha e recomeça é uma coisa natural porém fiquei sabendo aí que em alguns grupos circulou esse meu MQL5 os caras falando que eu quebrei que não sei o que, pelo amor de Deus, gente é de extrema burrice é de extrema incompetência de leitura, inclusive, falar isso mas como eu gosto de estar rodeado de pessoas boas eu não gosto dessa ideia de urubu rodeando por mais que quando eu coloco um vídeo e eu torno isso público eu estou, na verdade, sujeito a isso natural mas eu não gosto desse tipo de situação de urubu, urubuzagem, assim, não gosto então, decidi tornar ele os MQL5s todo os MQL5s tudo privado então só eu posso ver e se em algum momento eu entender que eu tenho que mostrar pra alguém beleza acho que o Willy Neto que é um colega que eu considero bastante fez isso também em uma conta dele ou em algumas contas dele não cheguei a me aprofundar mas já conversei com ele essa semana e realmente tem muita gente tóxica aí em alguns grupos eu sinceramente nem sei quem são e nem quero saber eu só sei que são vendedor de robôs e que são uns robôs parece que bem ruins mas, assim, cara não quero saber não quero nem contato eu só quero mesmo é justificar aqui pra quem me segue e eu sei que essas pessoas me seguem pra estar fuçando o MQL5 pra quem me segue mas, assim, não é pra vocês de verdade vocês, pra mim, não são nada as pessoas que representam pra mim são aquelas que esse cara vem no meu WhatsApp vem me perguntar coisa entendeu? essa relação, sim, eu quero manter estreita essa outra de galera sabe, urubuzando não, aí distância o Willy é uma das pessoas que eu mais respeito ele é uma pessoa que teve a coragem de em algum momento botar um capital e um capital que não é tão acessível a maioria das pessoas mas se você vê as palestras dele lá ele teve coragem de arriscar em algum momento fez bastante dinheiro depois ele começou a divulgar como ele fazia ele teve peito pra abrir uma corretora pra ele ele teve peito pra fazer um livro né que é coisa que essa galera não vai conseguir talvez fazer nem 10% são pessoas que precisam diminuir ou pisar ou tentar pisar em cima de outras pra poder se sobressair mérito a gente fala de mérito quando a pessoa consegue se sobressair sem olhar pro lado ela consegue crescer sem precisar falar do outro quando a gente precisa falar mal do outro é porque nós somos incompetentes essa que é a verdade e graças a Deus falo por mim falo pelo Willy a gente não precisa de verdade disso a gente faz o que faz pra poder ajudar no meu caso o Willy também pra ajudar e a gente sabe que como ele passa essa ideia e nós sabemos que ele é uma pessoa honesta que ele só tá rodeado de pessoas boas e que ele é uma pessoa confiável muita gente entra no negócio dele na corretora eu particularmente só não entrei ainda porque as minhas estratégias todas eu preciso de um poder de manobra maior e a corretora onde eu tô me permite isso só por isso porque eu colocaria dinheiro lá fácil tá porque não teria ou porque não colocar porque ele é uma pessoa honesta ele é uma pessoa que passa transparência e que não fica falando mal de ninguém por trás tá bom então gente é por causa disso que eu desativei esse MQL5 e vida que segue né vamos forex aberto pra todo mundo todo mundo pode ganhar todo mundo pode perder ali dentro tá e ninguém é dono da verdade beleza valeu abraço tchau tchau